Cheirinho de loja nova, a palanque já mudou de endereço, o Coelho Lisboa 238, tem na Alfredo Pujol, tem na Domingos de Moraes, dá no Tatuapé, dá uma passadinha na Coelho Lisboa 238, tem que conhecer a loja. Loja maravilhosa, mega loja maravilhosa. Os modelos para você sair à noite, para você trabalhar, para você usar durante o dia do 48 ao 56? Isso, para trabalhar, para você sair, para você ir em uma festa, para você estar mais descontraída. Com a aplicação é própria, e por isso tem um preço muito especial, e modelos exclusivos, como uma calça como essa. Calça jeans toda rebordada, a calça com antílope também. Tem uma calça lisa? Tem, não tem? Também tenho, claro. Tem uma blusa sensuável. Maravilhosa. Olha que delícia, olha que bonito isso aqui, está vendo? E aberta aqui no braço, a manga aberta até aqui em cima, até o ombro, deixa eu ver se consigo abrir aqui para você ver. Está vendo aqui, mostra aqui, aberta aqui, muito bonito, hein? Isso, você pode usar assim, você pode usar ela bem recatada. É, aí depende, né? Aí depende. Depende da ocasião, né? Muito bem, muito bem. Vamos dar exemplo de preço, Mônica, aqui, ó. Essa blusinha, esse coletinho, ela está R$ 23,00. Mesmo preço? Do shortinho, também cargo, R$ 23,00. R$ 23,00, que é o mesmo preço? Da blusinha aberta, também o caçaquinho, R$ 23,00, que você pode usar assim, jogar nas costas, também R$ 23,00. Calça de escape? O Capri está R$ 34,00, jeans com lycra, que é o mesmo preço da blusinha de flash com a bolinha canoa. Com detalhe na manga, olha o detalhe na manga. Enquanto a gente vai passando para você o novo endereço de segunda a sábado, paga, hein? E no domingo? Coelho Lisboa, R$ 238. R$ 293,4523, no Tatuapê. Alfredo Pujol. 157 Santana, 69792176. Você tem também na domingo de Moraes, 1435. 50, 33, 99, 09. E o 48, 56. E a palanque! Vem correndo!